canal sou Vitória o maior canal do Vitória no YouTube Deus me livre não ser Vitória fala nação rubro-negra bem-vindo ao canal do mais temido do Norte e Nordeste aquele que o rival tem medo até de pronunciar o nome antes de assistir o vídeo deixa seu like e inscreva-se em nosso canal então vamos para o que interessa o Vitória terá dois estreantes contra a Juazeirense no próximo domingo 28 às 16 horas no Barradão pela quarta rodada do campeonato baiano os atacantes Everaldo e Alejandro farão parte do grupo de jogadores relacionados pelo técnico Léo Condé para a partida segundo informou a assessoria de comunicação do Leão nesta sexta-feira 26 hoje os dois jogadores que fazem parte das 15 contratações feitas pelo Vitória na atual janela de transferências serão apresentados para a imprensa antes do penúltimo treino rubro-negro visando o duelo contra o cancão de fogo atualmente com 29 anos Everaldo chega ao Vitória vindo do América Mineiro onde fez 43 jogos com três gols e cinco assistências na temporada passada atacante de beirada Everaldo acumula passagens por Fluminense Corinthians Sport entre outras equipes já o sem retroavante Alejandro 24 anos desembarca na Toca do Leão após um 2023 de 33 jogos oito gols e três assistências com a camisa do RB Bragantino antes de jogar no clube paulista Alejandro atuou pelo Atlético Mineiro onde foi revelado em 2018 e ficou até 2019 dos 15 contratados pelo Vitória até agora já estrearam os laterais esquerdos Patrick Calmon e Lucas Esteves o lateral direito Raul Cáceres os volantes William Oliveira e Caio Vinícius e os atacantes Caio Dantas e Eric Castilho os goleiros Muriel e Alexandre Fintelman e o zagueiro Cristian Zapata já ficaram no banco enquanto o arqueiro Macon Clayton e os meias Luan e Daniel Júnior ainda não foram relacionados com seis pontos em três rodadas o Vitória ocupa a terceira colocação do campeonato baiano atrás de Juazeirense e Barcelona de Ilhéus que somam sete pontos cada não é inscrito então o que você está esperando inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe seu like para esse vídeo canal sou Vitória o maior canal do Vitória no YouTube para esse vídeo